Sadi Aqui está a bandeira do Sadi, hein? Não esquece! Pra te fazer, ó Desce a direita Vai em cima Dá dois indo em cima Volta em cima Desce em cima Desce esquerda Agora vamos fazer o da Romênia Que é feito assim Ela é clara E ela tem Quatro sílabas Então, bora lá Vai deixar a mesma forma daqui, ó Viu? Vai deixar a mesma forma Eu vou fazer Assim, sobe A esquerda Vai atrás Vai em cima Dá dois indo pra baixo Volta em cima Sobe em cima E aí Aí está a bandeira da Romênia Está vendo? Que lindo! E agora pra te fazer esse também Vai descer Um momento Desce pra lá Volta em cima Desce aqui Desce aqui Desce aqui E pronto Terminei No próximo vídeo Eu vou fazer outra bandeira Que não tem preto E é E é Os cantos verdes A borda amarela E o centro azul Próxima bandeira Eu vou fazer Do Brasil Tchau! Tchau!